E aí galera tudo tranquilo com vocês e o game shooter vou jogar galera Brunswick Probilias Play galera não vou jogar nesses dois modos de jogo porque ambos possuem opções de jogo que eu não vou jogá-los Vejam online, local e praticar e aqui também online, local e praticar por isso galera vou jogar em desafios Não vou jogar contra o tempo porque eu não gosto de jogar vou jogar galera primeiro nesse modo de jogo e depois vou jogar nesse outro modo de jogo Vamos começar Vejo galera que o jogo está mais realista e com gráficos modernos Posso posicionar a bola em qualquer local do lado de cada mesa Deixar aqui no meio mesmo E agora galera tem taco Bater bem forte na bola Mudei a câmera Nenhuma bola foi encaçapada mas deixei duas na beiradinha do buraco De dois buracos no caso Consegui colocar mais para dentro E a outra também Ai que beleza galera que bela jogada Tem um limite de tempo galera que estava rolando na parte superior direita da tela Não sei se vocês já perceberam Ai soltei o taco Olha lá vai Morra vai Foi Haha Soprei a bola e ela entrou Hahaha Ai ai Como se fosse verdade Vai que vocês acreditam Bater queimando no miolo da bola Ai Soltei o taco Ai Cometi a primeira falta não foi Foi Não conheço galera A regra de bilhar não Eu conheço mais a regra de sinuca Que foi o que eu joguei Na minha adolescência Bater aqui bem forte Para saber para onde ela vai Cometi outra falta Não Que bom Tem que insistir em bater nessa bola Será que eu vou conseguir encaçar a bola Vai lá Vai vai Morra Morreu lá dentro Oh que beleza Tô dando mais de profissional galera Coisa que eu não sou Será que eu vou conseguir bater nessa bola Na do meio E depois na última lá E encaçar para a primeira que tá perto do buraco Não É aquela de marra né galera Hahaha Ai 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 não cometi falta não Que bom Não foi Ai não suicida não Isso De novo tem que bater na mesma bola Tentar ir caçar a pala Ai soltei de novo o taco Olha lá devagarinho De mansinho Isso Que beleza Vai 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 Ai é muito fraco Hoje Eu não comi hoje não galera Hahaha Cometi a segunda falta Já que eu tenho que caçar a pala Então Deixar ela aqui Ai vai bater na quina Devagarinho vai Isso Foi Foi com carinho Tu vai entrar na base da porrada Foi Só tem mais duas bolas Ai tem que ir nessa última Nessa mais longe Então vai lá Ai foi junto Hahaha Suicidei galera Hahaha Vou jogar de novo Hahaha Acabei suicidando a bola Cara Que bosta Deu lado Ah Pelo menos uma bola foi Foi encaçapada Tentando a deixar a amarelinha Mais perto do buraco possível Isso Ah é como tinha falta Qual foi Segunda falta Fazer o que Ah agora tem que bater na outra Qual foi Me enganou Achei que fosse bater nessa azul aqui Lá de esquerda Foi muito Ah vai Isso Então Estava acabando Acabou Acabou me apressando Agora é você Acabar suicidando a bola branca Quer ou não Vai pra lá Terceira falta Não Vai ser difícil Que essa bola Tenha essa roxa Do lado esquerdo Ah vai Qualquer lugar Essa porcaria de tempo Não gosta de jogar Contra o tempo Vai lá Morra lá Isso Será que eu consegui Encaçar pra aquela ali Que tá mais à frente Eu acho que não Aquele é demais Ai suicidou a bola branca Mais um game over pra conta Galera Jogar de novo É muito maneiro Galera Jogar sinuca Ou bilhar Que a diferença Galera De sinuca Pra bilhar É a forma de jogar Até rir sem querer Sinuca As bolas Ficam posicionadas Nas laterais Da mesa Já bilhar Fica posicionada Dessa forma Que vocês viram Em forma de triângulo E também As bolas De sinuca Elas só tem cores Não tem Um som numéricas Um som numeradas Melhor dizendo Já de bilhar Som numeradas Vai com carinho Isso E os tacos São os mesmos Ou praticamente os mesmos Acho que são os mesmos Vai lá vai Isso Se eu pudesse Galera Ficar jogando Isso aqui Direto Eu jogaria É muito maneiro Ainda mais Com esse jogo Ainda mais Esse jogo Que é Bem realista Ah qual foi Olha lá Ai meio que na cagada E mesmo assim Entrou Que beleza Foi na pressão Ah vou suicidar A bola branca Calma não Comitir a falta Não Apesar que a galerinha Não fez Tipo Vaiando Vai lá vai Isso Aí quando eu paro Dei palma Porque Consegui fazer Uma boa jogada Foi muito Devagarinho Para Para aí Ai Lascou Primeira falta Agora sim Vai lá Vai Cometi a falta Cometi O pessoal Fez o Ah Que bosta Mas E caça Pé a bola Ah tinha que ser você Tava esperando Que fosse nessa aqui Foi Me caça Pé Será que eu consegui Bater Caçar Para a bola Da frente E não Nessa amarela Ah Qual foi Galera Faz Game over Vou voltar Para o menu Galera Joguei Três partidas Nesse modo Jogo E agora Eu vou jogar No outro modo Jogo Play Desafios E agora Eu vou jogar Nesse outro modo Jogo Eu joguei Galera Um pouco Antes De gravar Essa gameplay E eu comecei Galera Com 200 pontos Aqui tem Mesas Que podem serem Desbloqueadas Passar devagar Para vocês verem Uma mesa Mais maneira Do que a outra E com esses 200 pontos Galera Eu comprei Um taco Que esse segundo Aqui Vou equipá-lo Equipei Tem outros tacos Para cá Para baixo Vem ali O valor Mas para mim Isso é ponto Não é dinheiro Vejo galera Aqui na parte Superior direita Da tela Estou com 65 pontos Para mim Isso é ponto Não é dinheiro Se fosse dinheiro Estaria Vígula Zero Zero Tal Ponto Zero Zero Como não está Para mim São só pontos E aqui galera As bolas Eu também tenho Como comprar As Mudar Os tipos Das bolas No caso A aparência Das bolas E também Tem como mudar Aqui galera O veludo Da mesa Eu já comprei Esse aqui Vermelho Vou equipar Também Equipei Veja Que também Tem outras cores Esse aqui Eu não tenho Ponto Para poder Desbloquear Essas outras cores Esse azul É boladão Bonitão Também é bonito No caso Azul Que é a minha Cor favorita Mais um Bonitão Mais um Azul Bonito Que é a última Cor E bora Começar Galera Nesse Outro Modo De jogo Ah O tapete Vermelho Como se fosse No caso É verudo Aqui Já é Se não me Engano É Jogada Livre Vou posicionar Para cá Já me fez Me lascar Já cometi o primeiro erro Normal Normal Ai Duas Que beleza Ai Mais um erro Qual foi Essa Outra partida Aqui Galera Também Outra modalidade Que eu não sei A regra Não conheço Só sei que tem Que caçapar as bolas Mas Eu não sei Qual é a regra Encaçapei duas bolas E cometi um erro Entendi nada Suicidei a bola branca Que bosta Ah Esse buraco aqui Onde o taco A ponta do carro A ponta de trás Do taco Como vocês podem ver No canto Inferno direito Da tela É o único buraco Que não está marcando Eu acho que não é Para jogar lá E eu devo ter Feito isso antes Ai Nokia bater na bola Acabou o tempo Nokia bater a bola Cadê o buraco Que tinha falado Esse aqui Não Agora todos os buracos Estão Ah não Esse aqui do meio Não está piscando É o único Que não está piscando Com esse círculo aqui Não tem esse círculo aqui Como se fosse piscão Eu acho que não posso Fazer com que a bola Entra nesse buraco Aqui Nesse aqui de baixo Alguém mesmo Qual foi Jogar de novo Mesmo sem saber A regra Mas vou jogar Bora Vai lá vai Opa Não Vai suicidar a bola branca Suicidou Suicidei a bola branca Que bosta Não Para baixo Não Para cima Ah não tem como ir mais para lá É um jogo De paciência Vai logo O tempo Estava acabando Ah qual foi Então mandou para cá Mandou para essa bola aqui Ah vai caçar para si mesmo Foi Vem por ter cometido um erro Um erro Não Dá uma espalhada nessa bola Ai Suicidei a bola branca de novo Ah Isso é muito ruim galera Ai Como eu tinha dito galera No jogo No primeiro Jogo que eu Publiquei no canal De Sinuca Retro Do Super Nintendo Eu tinha dito Durante a gameplay Que eu sou ruim Na vida real Em Sinuca E aqui Estou mostrando Como eu sou ruim Já que esse jogo aqui Simula O jogo mais realista Simula um jogo Mais real Jogar de novo Você vai conseguir? Vai lá vai lá Vai lá vai lá Assoprou na bola Não foi Não consegui nem Assoprou na bola Assoprou na bola Melhor dizendo Ai Se essa bola Bola que a laranja bateu Laranja Amorela Bateu Tivesse Um pouquinho depois Teria entrado Feito ela entrar Isso Entrou com carinho Não caça a pé Nenhuma Não é? Não caça a pé Nenhuma Que bosta Ah Vou exercitar a bola Branca Mais um erro É Mais um erro Será mais outro Game Over Ai Caça a pé Uma bola Cometi erro Não Que beleza Vai lá vai Ah é muito devagar Tinha que ser um pouco mais forte É Hoje eu não comi não Game Over Jogar de novo galera Gostei dessa modalidade Modalidade de jogo Não não Suicida não Isso Cometi um erro Normal Opa Que beleza Duas bolas Três bolas E caçapadas Galera Que beleza Ah galera Se eu quisesse fazer Isso eu não conseguiria Eu fiz meio Fiz É Na verdade Fiz na cagada Vai lá vai lá Morra 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 Morreu Ah Cometi um erro Qual foi Não tem problema não Deu uma Bela jogada Fiz uma bela jogada Encaçapei três bolas Ah Suicidei a bola branca Que bosta Game Over Não Cometi Cometi o quarto erro A caça-paça-paça aqui Ali em cima No meio Mas já tem amarelo No meio do caminho Ah Vou tirar a maior dali Cometi mais um erro É Game Over Cometi Game Over Jogar de novo galera Tem como posicionar aqui? No meio Meio dessas três bolas Tem Quero dar uma espalhada Nessas bolas aqui Nessas três bolas Ver se eu consigo espalhar as três Opa E caça-peima Que beleza Ah Vou suicidar a branca Ia jogar essa verde Lá em cima Mas aí Vou suicidar a bola branca Vou arriscar não Ah Qual foi o tempo? Ah Suicidei Suicidei embaixo Mas suicidei em cima Oh Ruindade Quero ver se eu acerto Aquela Preta e branca ali Preta ou azul e branca Sei lá Aqui o buraco lá em cima Vai Ai Errei Acertei no buraco Ai 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 Tá né Vou reclamar nada Dá espalhada nessas bolas Ai Soltei o taco O tempo não fez eu bater com força Se eu batesse com força Ia acabar o tempo Tive que bater rápido Porque se eu puxasse o taco mais pra trás Pra bater com força Ia acabar o tempo Vê se encaçapo Não Era aí Normal Ah Pensei que ia errar essa Então tá acertando a amarela E fazer com que ela entre No buraco Não amarela No caso Dessa pretinha Aí Errei Amarela Queria acertar a amarela Fazer com que a amarela Batesse na amarela E essa pretinha entrasse Fazer a preta Entrar lá Ai Não fiz não Sou muito ruim galera Game over Game over É galera Vou jogar mais não Já deu Consegui galera Mostrar Esse game realista Com gráficos modernos Pra vocês Vou encerrar galera E voltarei em breve Com mais games No canal Tamo junto galera E Partiu Música 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 Tchau!